olá 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 olívia pediu para que eu fosse até o quarto dela agora nesse exato momento pois ela está organizando a vida dela que nós pedimos olívia aproveita para dar uma geral no seu quarto aí né tem coisa até lá fora o vento que puxou ela me chamou aqui no quarto dela para fazer o que por favor se inscrevam por favor deixe o seu joinha por favor dê o seu like por favor comentário por favor me salvem porque essa bagunça tá tentando organizar seu quarto olha é muita coisa papai ela não é bagunceira assim não gente mas ela deu a louca aqui gente vamos vai vem vamos organizar olha só olha só bagunça que tá cara bagunça que tá cara vamos começar a organizar olha vamos ter que então é um método ó eu tenho uma eu vou fazer uma listinha aqui primeiro vai fazer lista não dá tempo de fazer isso a gente vai morrer aqui dentro gente em isolamento é preciso organização até para organizar o que tá desorganizado tá vamos já começar vamos já começar então começando com um arco juntando todos os arcos vai arco aqui não não faz isso não não faz isso não 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 agora não vai mexer não não vai mexer não não vai mexer não é só que dói muito no pé vai 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 você vai não você não vai me abandonar aqui não olívia calma calma para você tá louca não fecha aqui tira a mão tira a mão aí aí vai trancar não eu já tô até você fez um vídeo no tiktok do as borrachas borracha 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 cansado tava morre lex na sala fazendo nada isolado pleno sábado que hoje é sábado e ela me chama para entrar nessa armadilha pior coisa que eu já fiz na minha vida nessa casa e tem esse negócio aqui e ela tipo da nem aí dever de casa a fazer ver de casa pintando colorido eu acho isso muito legal a prova de inglês a prova de inglês vamos ver a prova de inglês dela look and circle is he angry yes she's tired yeah no reason what's your favorite color purple 6 anos depois vamos matar o lobo não já vamos prender o lobo eu sei o que vocês estavam fazendo nós estamos organizando aqui sei é olha aqui ó você viu o que ela fez eu vi amor deixei essa parte pra você que loucura nós estamos tentando salvar a humanidade posso deixar os cachorros aí dentro depois? Deus me freia em entrar aí de novo tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo veio, veio, veio eu não aguento mais tudo que eu quero nessa vida, nesse isolamento, nessa quarentena senhor eu quero paz vamo continuar vai, olha canetinhas, canetinhas, canetinhas ah, não só fiz não, não canetinha, canetinha, canetinha canetinha, canetinha canetinha, canetinha canetinha, canetinha canetinha, canetinha eu não aguento mais vai agora morre morre? ok agora vai ficar segurando arruma nossa cara a relação tá muito desgastada você me chama pra te ajudar e você não me ajuda tamo conseguindo gente tamo conseguindo a gente vai chegar lá tamo conseguindo Falta aquele canto. Estamos quase lá, filha. Vamos vencer. Não vamos desistir jamais. O quê? É do papai. Estamos quase lá. E terminando com a bagunça da Olivia. Estamos quase lá. Vamos conseguir chegar lá. Yeah! Cobertas, dobradas, roupa! O meu é, né? Roupa, essa roupa. Você vai? Ah, também quer dormir. Quer querer apartar os buquedos da régua, minha gente. Aqui também tem bagunça. Não é possível. Oh! E aí, gente? Tudo bem? Eu não sabia que você ia botar aqui. Mamãe está experimentando roupa. Ai, eu tenho fome. Está com fome? Vamos comer. E, Fede, gente, o tapete já está limpo. Olha isso. Olha isso, mamãe. É um milagre. É um milagre da humanidade. É praticamente o extreme makeover do papai. Exatamente. Que reforma a casa das pessoas. Que hoje arrumou o seu quarto, Olivia. Gente do céu, a gente conseguiu, Olivia. Vem cá, a gente conseguiu, filhota. Ela me colocou nessa armadilha. Fiquei quase duas horas nesse quarto aqui. Forma essa bagunça sua. Mas está certo. Nessas horas do isolamento, na quarentena, tem que dar uma geral. Um Rafa. Botar tudo em dia. Organizar. Dançar também. Fica à vontade. Se inscrever no canal também, que é importante. Apertar no sininho. Tchau, galera. Beijão. Tchau, tchau.